Oi pessoas, meu nome é Jaqueline Costa e eu sou da Pink Craft. Nesse tutorial eu quero mostrar para vocês como eu faço para preparar os meus trabalhos no Illustrator e cortar na Silhouette. Trabalho dessa forma por duas razões. A primeira é porque o Illustrator me oferece recursos realmente profissionais. E a segunda é porque eu prefiro as cores de impressão, as cores de saída a partir do programa do Illustrator. E se você também quer trabalhar com software profissional, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como eu faço. Já estou aqui com o Illustrator aberto, tenho na tela uma prancheta em tamanho A4 com uma embalagem que eu já criei. Então vamos partir do princípio que você já tenha um trabalho pronto, uma embalagem, uma figura que você quer recortar. Então o que eu quero mostrar para vocês é como a gente faz essa ligação da Silhouette com o Illustrator. O que a gente precisa é sempre ter as marcas de registro com essa distância aqui, com essa dimensão, com essa margem, na mesma distância que você configurou na Silhouette para cortar. No caso aqui eu vou colocar 10 milímetros, tá? Um centímetro de margem. Então na Silhouette você também tem que configurar aqui um centímetro para poder fazer o corte certinho. E também você sempre vai precisar do contorno. Então se você tem um desenho, você precisa fazer o contorno dele. No caso eu tenho aqui já o contorno da embalagem. Então vamos começar criando as nossas marcas de registro. Vou deletar aqui as minhas. Vou aproximar aqui com o zoom. Pega a ferramenta retângulo, segura o shift. Vamos aqui em cima para redimensionar. Põe 6 milímetros. Ok? Vamos preencher com preenchimento preto. Pega novamente o retângulo, shift. Vamos colocar 10 milímetros. Tá? Enter. Aqui eu preciso só do contorno. Vou colocar esse contorno em 1,5 pontos. Pega aqui a ferramenta tesoura ou no atalho C. Fica aqui junto com a borracha. Vamos clicar aqui nessa âncora. Nessa aqui de cima. Pega a ferramenta seleção. Pronto. Todas as nossas marcas de registro estão prontas. A gente precisa agora criar nossas linhas guias para fazer as margens. Então eu vou aqui nesse cantinho que tem um simbolozinho de margem. Você clica e arrasta até aqui no cantinho da nossa prancheta para fazer um ponto aqui. Um marco zero. Eu vou aqui nas réguas. Se a sua régua não estiver aberta aqui nas laterais, dá um CTRL R. Clica e arrasta para trazer uma linha guia. Tudo que você movimenta de cima para baixo, você está no eixo Y. Tudo que você movimenta da esquerda para a direita, direita para a esquerda, está no eixo X. Então eu clico aqui nessa guia e vou aqui no Y e vou colocar 10, 10 milímetros. Vou puxar outra guia aqui na lateral, vou no eixo X e vou colocar 10 milímetros. Pronto. Nossa margem está pronta aqui. Vou colocar o nosso quadradinho nesse canto superior esquerdo. Vou diminuir aqui no zoom. Backspace para ter essa mãozinha aqui. Pronto. Eu vou levar para esse cantinho aqui essa cantoneira e essa eu vou trazer aqui para baixo. Vou dar um zoom, CTRL mais. Está selecionado, ele vai dar um zoom aonde está a minha seleção. Vou segurar novamente aqui em cima para trazer outra guia e no eixo X. Não. Primeiro a gente faz o marco zero aqui, tá? No cantinho da prancheta. Pronto. Agora eu vou aqui na minha guia e vou colocar 10 milímetros. Pronto. Ajusto aqui a minha cantoneira. Certo. CTRL menos, diminuo o zoom, backspace para puxar ali. Vou dar um zoom aqui agora. Puxo novamente uma linha guia. Agora eu estou no eixo Y. Vou puxar aqui o meu marco zero. Põe aqui no cantinho novamente. Pego minha guia. E coloco aqui no eixo X, 10 milímetros. Pronto. Agora eu pego novamente essa cantoneira e ajusto aqui. Pronto. As nossas marcas de registro com margens de 1 centímetro estão prontinhas. Vou ajustar aqui na minha área de trabalho. Vou pegar a ferramenta prancheta. Fica aqui ou shift O. Vou clicar na minha prancheta, segurar shift Alt e arrastar. Pronto. Dupliquei minha prancheta. Essa prancheta vai ser o meu arquivo de corte e essa é o meu arquivo de impressão. Nessa prancheta eu não preciso do meu arquivo de corte. Eu só tenho aqui só o desenho para impressão. E nessa eu não preciso das marcas de registro e não preciso dos desenhos. Então eu vou selecionar tudo aqui, porque não está agrupado, segurar o shift e clicar no meu contorno que está agrupado e vou deletar. Pronto. Aqui você precisa só do contorno e aqui só o seu desenho. Aqui eu tenho, não é bem um segredinho, mas eu tenho uma maneira de fazer que foi uma solução que eu arranjei para um problema que eu tenho no meu programa do estúdio. Sempre que eu levo para lá o meu arquivo DXF, quando eu abro no estúdio ele redimensiona, ele diminui o meu arquivo. Então ele não mantém no tamanho original e isso faz com que eu não fique sabendo como ajustar de olho. Então eu tendo um retângulo do tamanho da minha prancheta em A4 aqui, ele me ajuda a fazer esse ajuste numa prancheta A4 lá no programa do estúdio. Se você não tiver tendo esse problema com o estúdio, eu já tentei configurar, já vi na internet, já vi sugestões, nada funcionou. Então eu estou fazendo dessa forma que foi a solução que eu consegui. Então se você não tiver tendo esse problema, você não precisa fazer esse retângulo, tá? Então aqui eu fiz o meu retângulo, agora vamos exportar esse arquivo aqui em DXF. Para isso eu preciso deletar tudo que está nessa prancheta aqui, porque senão ele exporta junto. Vou em arquivo, exportar como, exportar, exportar como, escolho aqui DXF, põe o nome e é onde você quer salvar, exportar. Substituir, porque eu já tinha exportado. Aqui você pode colocar 2010, 2011, 2012, que é o mais recente. Deixo em escala 1, deixo aqui True Color e aqui eu tico estabilidade máxima. Dá OK. Pronto. Agora eu dou Ctrl Z para que desfaça aqui o que a gente deletou. Você pode deixar esse arquivo salvo dessa forma, porque se você precisar fazer algum ajuste no contorno na embalagem, você tem ela aqui. E outra dica que eu dou é que mantenha sempre, depois que você criou o seu trabalho, mantenha ele centralizado na página. Porque se porventura você movimentou esse objeto e fez outras coisas, não dá mais para desfazer, você sabe que é só selecioná-lo e centralizá-lo que ele vai casar novamente com o seu arquivo de impressão, tá? Vamos aqui agora na Silhuete, Arquivo, Importar para a Biblioteca. Vou onde está o meu arquivo e trago ele. Vou fechar aqui. Aqui está o meu arquivo, vou clicar duas vezes para que ele abra. Pronto. Está vendo? Ele vem para cá menor. Não sei como consertar isso. Se alguém tiver alguma dica aí diferente do que eu já pesquisei, pode deixar para mim aí nos comentários. Então eu seleciono, eu agrupo, desculpa, com o botão direito, seleciono tudo, com o botão direito venho em Agrupar. Aí eu vou vir aqui, vou trancar esse cadeadinho e vou colocar 210, para ele redimensionar para mim no A4. Pronto. Eu desagrupo e deleto esse retângulo. Aqui está certinho, vou aqui em Configurações de Página, vou colocar, vou ativar as minhas marcas de registro para a Cameo, que no caso é a minha. Está vendo aqui que está com uma distância de 15 milímetros, então você vai ajustar aqui para 10 milímetros, que foi a margem que a gente criou, tá? Que é a menorzinha, eu sempre trabalho nela. Então tá certo, é isso daqui que você tem que fazer, daqui é abastecer a sua silhuete com o seu arquivo de impressão que você imprimiu aqui, você depois vai para a silhuete e faz o corte. É só isso. Prontinho. Gente, não para de fazer barulho. Não para de subir, gente, pelas escadas. Passa o trem, cachorro late, moto, passa fazendo barulho. Mas eu vou terminar. Vou terminar. Eu quero mostrar para vocês como eu faço para fazer... Como eu faço para fazer... Para fazer, mano! Para fazer nada! No Illustrator para corte na silhuete. Então me oferece mais recursos, recursos realmente profissionais. E a segunda razão é que o cachorro está latindo de novo. Pela milésima vez. Vamos parar o vídeo. Tchau!